Não vai ter festa de aniversário. Opa! Vai ter festa de aniversário. Não vai ter reunião. Aham! Vai ter reunião. Não vai ter Feira do Empreendedor. Vai ter Feira do Empreendedor, sim! Feira do Empreendedor 2020.com.br 100% digital, de 22 a 26 de novembro. Inscreva-se já! É de graça! Feira do Empreendedor 2020.com.br Vai ter negócio, vai ter inovação, vai ser no digital. Empreendedor 2020.com.br